Bom galera, aqui eu estou voltando para mostrar a vocês uma das etapas para a gente fazer o tratamento do piso, certo? Eu vou mostrar a situação de um ladro e vou trazer para esse lado que era o pior que a gente pegou, tá bom? Aí aqui é o seguinte, aqui está a parte dianteira, o lado do motorista, tem aquela parte lá da frente que foi feita solda, que é a parte preta, tá bom? Vou mostrar legal aqui, essa área aqui é a área que foi feita solda, tá bom? Tá bom? Beleza? Eu não subi o tecido do piso até em cima, a forração, porque para cima a gente já sabe que está bom, tá bom? A gente já sabe que a gente já conhece esse carro, já sabe. A gente retirou todo o material, já certificou que aqui não tem ferrugem, está muito bom. Essas manchas pretas são só as manchas que ficou da impregnação do material, não tem como remover tudo. Aqui atrás a gente já viu que o material está bom, por baixo está excelente, aqui não tem necessidade de tirar. A gente vai permanecer com esse material original, até mesmo porque o intuito de todo serviço é deixar o carro mais original possível. Então não tem necessidade de tirar isso, sabendo que já está bom, que o carro não está com problema. Porque quando ele mostra problema, começa a oxidação nessas pontas aqui, ó. Então está perfeito esse material. Na parte da frente, a gente fez o quê? A gente identificou pontos, não são todos os locais, são pontos. Esses pontos que a gente fez, a gente botou o antioxidante, certo? Que é o conversor de ferrugem. A gente utilizou aqui o da Havanda, mas pode ser qualquer outro, pode ser o ferrox. E depois que ele tratou o ferrugem, né, fez o lixamento, claro, e botou o ferrox. Em seguida a gente está trabalhando aqui com o wash prime, tá bom? Então, para que esse wash prime, ele não precisa ser em cima de tudo, não, pessoal. Para quem está acompanhando o vídeo anterior, sabe que toda essa área aqui, ó, ela tinha corrosão, certo? Toda essa área aqui, ó. Então a gente deu uma caprichada mesmo. Mas aqui, ó, como vocês podem ver, são pontos localizados. Aí você pode perguntar assim, mas por que que tu não bota, não coloca em tudo aqui, nessa parte aqui? Não há necessidade. Se você aplicar esse anticorrosivo em cima dessa tinta aqui, é desnecessário. Porque a tinta está em cima do ferro, ela está protegendo o ferro. Tudo que tu botar em cima da tinta, tu só vai agredir a tinta. Tu não vai ter acesso direto ao ferro. E o objetivo do anticorrosivo é ter acesso direto ao ferro. Então há necessidade de você aplicar só no ferro. Daniel, mas na parte da frente, cara, tu falou que era pontos localizados. Por que que tu aplicou dessa forma? É como eu falei. São muitos pontos localizados. Então, onde eu tenho certeza, ó, que tem ferrujo em, vamos dizer assim, numa superfície que é um pouco longa, extensiva, aí eu dou uma carregada maior de material. Onde eu vejo que são pontos localizados, eu dou uma carregada, ó. Mas como a gente está trabalhando na pistola para deixar um acabamento mais bacana, no pincel também pode, certo? Ou só na pistola, porque dá uma qualidade melhor. Então, ele dá um empoeiramento mesmo, não tem como a gente trabalhar na perfeição. A gente não vai isolar para trabalhar só no canto localizado, não dá, tá bom? Então tá aí, ó. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai esperar a cura do material. Lembrando que cada processo que tu vai trabalhar, cada material, ele tem descrito o procedimento na lata. Não precisa fugir disso, cara, é muito simples trabalhar. Se tu olhar a lata, na lata tem dizendo como é que tu tem que proceder, como é que tu tem que fazer a aplicação, a limpeza. Não fuja do que está na lata, tá bom? Então, depois desse processo aqui, agora a gente vai fazer o que? Vai esperar o tempo de cura. Aí a gente vai preparar agora o KPO para fazer a aplicação. A gente não vai aplicar o KPO na pistola, a gente vai aplicar o KPO no pincel. Até mesmo porque vai dar, assim, uma camada mais grossa. A gente não está pretendendo buscar aqui a perfeição, mas sim a proteção. Então, uma camada mais grossa. Em seguida a gente vai afinar e aplicar ela com tinta, tá bom? Beleza? Então tá aí o próximo passo.